E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje voltamos para mais um episódio galera de Pokémon Stadium e hoje vamos começar uma nova copa épica, difícil e que exigirá intelecto, coragem, audácia e eficiência. É isso aí galera, eu inventei metade dessas coisas, mas beleza, vamos começar agora a Pikacup galera, já ganhamos a, deixa eu ver aqui, esqueci o nome, Pokécup e a Petitcup e agora vamos para a Pikacup galera, vamos começar logo aqui, vamos dar uma confirmada, vamos acelerar aqui os trabalhos, Butter, Henta Only, vamos escolher nossos Pokébons galera, qual que a gente vai escolher galera? Eu acho que quero fazer uma variação aqui, insetos eu não quero porque eu não gosto muito de insetos, pedir outro é legal, mas eu acho que eu vou ficar com o Fearow dessa vez, é, vou usar o Fearow galera, para mudar um pouquinho né, para mudar um pouquinho, para fazer alguma altera, ou Nine Tails, vou usar a Nine Tails, gosto muito desse Pokémon galera, é muito legal, muito bonita a Nine Tails, a Nine Tails é muito legal galera, gosto muito dela, então já está na equipe. Acho que nunca usei ela galera, em uma das minhas equipes, infelizmente, apesar de eu gostar muito, nunca tive a oportunidade de usá-la, olha um PoliRat, eu poderia usar um PoliRat, de água, umas vezes tem um melhor, olha uma Ponyta, ah não, mas eu já tenho a Nine Tails de fogo, não faz sentido usar ela, quer dizer, não faz sentido, repetir dois Pokémons, olha galera, a gente está, minha, vou deixar o PoliRat para lá, porque eu gosto muito da Starman também, Gosto bastante dela, olha, até tem um Garods aqui, que também seria legal, mas, já foi né, já, ah, o High Horn, também gosto de High Horn, entra aí High Horn, seja bem-vindo ao grupo, Quem mais, quem mais entra, olha, Pokémons, Psíquicos, seria uma boa, mas como eu não sou muito de usar, não sou muito experiente usando Psíquicos, vamos passar os Psíquicos, por enquanto, O que a gente bota mais aqui, o Ivysaur, para ficar sendo um de planta, acho que não tem um de planta assim tão interessante lá embaixo, deixa eu ter certeza, tem um Oddish aqui, mas Oddish não é essas coisas todas né, tem um Bellsprout, É, o Bellsprout eu acho meio feio galera, falando sério, é, o Exército parece que ele é meio Psíquico, então eu não vou usar ele agora, mas eu posso usar talvez o Bellsprout, não, vou usar o Ivysauro mesmo, acho que o Ivysauro é mais confiável, Ivysauro, você entra na equipe, boa, qual vai ser o último, qual vai ser o último, um elétrico seria bom, Quais são os elétricos que tem aqui, já vi o Raichu, o Pikachu ali né, o Raichu por enquanto vai ser o escolhido, vamos ver se tem mais algum, Prá, 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 Votorb, mas eu já usei o Electrode, Magne, ah, também já usei Magne, vou usar o Raichu galera, a gente não usou o Raichu aqui em Pokémon Stadium ainda, então vamos escolher ele, boa, Ok, tudo registrado e vamos para a primeira batalha, contra quem, contra quem, contra um garoto inseto eu acho, olha aí galera, eu tô prevendo tudo, Rapaz, eu tô prevendo tudo, eu tenho que começar a ganhar dinheiro com isso, tem que começar, se eu previ uma vez e já tô me achando, ô, no Big Game é sua besta, Vamos galera, vamos escolher quem aqui, a Ninetales obviamente né, porque o menino tem muitos Pokémon insetos, e quem mais, eu acho que Starme, né, não sei, Starme acho que não é uma boa opção aqui, O High Horn talvez seja uma boa opção, o High Horn, entra aí High Horn, boa, quem mais, quem mais, o Fearow também, porque o Fearow é voador, né, ele tem vantagem, vamos lá, acho que tá bom galera, acho que tá bom, As nossas escolhas foram boas, vamos lá, olha aí galera, a Ninetales, a animação é um pouquinho tosca, mas é legal ela, vamos enfrentar uma Ekans, ih cara, não é a melhor opção né, não é, a batalha é mais fácil para a Ninetales, Vamos ver se ela usa o Jigs, acho que talvez seja melhor, vamos lá na Ninetales, usa o Jig aí, porque talvez seja mais efetivo, Cava um buraco no chão, ela podia cavar um buraco com as patinhas, né, não ficar dando um giro feito uma britadeira, mas beleza, Não vamos reclamar agora, vamos ver se o Jig é efetivo, como eu espero que seja contra Ekans, acho que um golpe de pedra é efetivo contra um venenoso, Boa galera, eu tava certo, felizmente para a Ninetales que ganhou em uma só, maravilha, 1x0 pra nós, Começamos bem galera, começamos bem, começamos com o pé direito, começamos humilhando a galera, Vamos ver na Nath, é, nem queria galera, nem queria, Hoje é dia de folia, meu coração, é, tá muito tranquilo isso aqui, vai Ninetales, queima aí, queima um insetinho, Ninetales, Cheguei covardia galera, a Venonati não, ela aguentou, olha que palhaço, mesmo sendo, Inseto ainda aguentou o golpe da Ninetales de fogo, rapaz, que palhaço, agora vai morrer galera, É, só de um, só de um inevitável, Venonati, só de um inevitável, você quis morrer lentamente, então toma aí, toma aí, segura essa, chupa esse limão, É engraçado a Venonati, né, como ela cai, ela cai piscando o olho, parece avião, em acidente aéreo, né, que ele sai piscando tudo antes de cair, Meu Deus no big game, é que, comparação, Ó, aê, e o Nidorino fez todo um, ali, um gingado, alá, sei lá, Kuduro, não sei, algo nesse sentido, deixa eu mudar de pokémon aqui galera, porque a Ninetales já não é a melhor opção, Já deixou de ser a melhor opção, acho que não coloquei um pokémon bom pra lutar com o Nidorino, eu acho, acho eu que não coloquei, É, galera, vamos usar o Fearow, vamos ver se o Fearow sustenta, Vamos lá lá, Nidorino, isso não é a melhor aqui, a opção, então, rala peito, rala peito, volta aqui pra pokébola, fez o gesto, um bom trabalho, E Fearow, mostra aí porque você é um pokémon engrossado, Ih, galera, copelutador, É, o Fearow tomou, mas não tomou muito, tomou de leve, tomou de leve, Nada com aspirinazinha não resolva, vamos de que galera, vamos de Fly, Vamos de Fly, porque Fly é a pela, Vamos lá, Fearow, dá aquela voadinha simpática ali, Suba, evite o Nidorino, O Nidorina, Boa, evitou, maravilha, tá fazendo o que a gente precisa mesmo, E agora, desço com tudo, Fearow, Dá aquela bicada generosa, ó, Fearow como é que faz o ataque, Fly, É, galera, é um bom golpe, mas não é muito efetivo contra o Nidorino, não, Ainda bem que ele só usou um Growl, hein, Nossa senhora, o Fearow deu um cabriolet pra trás aqui, Reduzindo a força do Nidorino, Double-T, acho que não é um bom golpe, vamos de Fly de novo, Eu sei que Fly não vai matar o Nidorino, Mas o Fearow deixa perto, vai deixar perto, E vai evitar o golpe também, né, isso é interessante, vai atacar antes, E o Scratch, ele vai fugir, boa, Fearow, boa, meu garoto, Fazendo um bom trabalho aí, Substituindo bem o Pidgeot, que sempre foi um pokémon de confiança meu, Muito bem, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais uma boa porrada, Mais um antes de ganho, agora, mais uma porradinha é nosso, Mesmo usando o Growl, eu acho, Porque o Growl reduz nosso ataque, Ah, essa dancinha do Nidorino, meu Deus do céu, Nidorino, as pessoas estão comentando Nidorino, Essa sua dança, não é legal, não é legal, Não é, tem jeito que dança aí, fica bonito, você não, O Peito de Dançarino de do Faustão, Fica mal, fica esquisito quando você dança assim, Esse Mikauk acha que ele é feminino, galera, então, É meio apropriado, sei lá, Ainda assim é escroto, Vamos lá, agora vamos concentrar na luta, vamos lá, Fearow, Ganhou uma aqui, galera, já ganhamos um desse primeiro adversário, O QUE? Não acredito, I Not Believe, Sobrou um de vida, galera, Ainda vamos tomar um Double Kick, Ok, ok, Que apelação, Que apelação, Que falta de sorte no Big E, mas vamos lá, Essa já é nossa já, felizmente, Vamos lá, Fearow, tem que ser perfeita, Tem que ser perfeita essa primeira, Tem que ser, Então, Fearow, nem trate de morrer, Não tem como ele morrer, galera, A não ser que ele erre o golpe, E dê um azar muito grande agora, Mas não vai acontecer isso, né, Fearow, Não vai acontecer, né, seu safadinho, É, não aconteceu, É nosso, galera, Boa galera, Um a zero, Tchau, Nidorino, Um beijo para você, Bom trabalho, Fearow, E bom trabalho na N-Tails também, né, Os dois foram muito bem, E a gente ganhou a primeira, Boa galera, Tchau, garoto inseto, Vamos lá, Procurando borboletas, E grilos, E coisas assim do tipo, Vamos continuar, galera, Porque fazer duas batalhas é melhor, né, Do que uma, Mais uma criança aqui, Esse usa um boné virado para trás, É o LED, Olha só o LED, E aí, LED, Ou LAD, Não sei, LAD, Você é, LAD onde? Ou se for LED, LED, A sua TV é de plasma ou é de LED? Qual foi a pior piada? Não sei, Escreva aí nos comentários, Ai, ai, Que eu sou muito ruim, Nessas piadas, Meu Deus, Deixa eu escolher quem, Galera, A Ninetales, Ninetales é uma boa, Porque ele tem pokémons voadores, E de planta ali, Ninetales, Chega mais, Garota, Que mais, Galera, Uma Starme ali, Para dar conta do Geodude, É bom, É bom, É ok, Qual será o pokémon, Que é útil contra o, O Ivysauru, Era bom, Ah não, O Ivysauru já está, A Ninetales, A Starme, É boa, Que mais, Pode ser o Raichu, O Raichu, Acho que bate bem, No Farfetch, E no, E no Pidiot, Pode ser o Raichu, Ué Raichu, Boa galera, Temos nosso time, Vamos lá, Vamos lá, Para o último batalho de hoje, Vamos lá, Ninetales, É isso aí, Ninetales já fez aí, Sua, Movimentação estilosa, Vamos pedir outro, Galera, É fácil pra nós, A não ser que ele use o Fly, Ih, Carro, Que é verdade, Bem lembrado, Galera, Bem lembrado, Se ele usar o Fly, Complicou pra gente, Vamos lá, Ainda bem que Ninetales, Atacou antes, Maravilha, Toma uma bolinha de fogo, Aí Pidiot, Eu gosto de você Pidiot, Eu gosto de você, Não gosto de bater em você não, Mas, Eu tenho que fazer isso, Espira Wind, O que é que isso faz, Você vai trocar meu Pokémon, Vai, Não é isso que faz esse golpe, Eu não sei galera, Já que não fez nada, Aparentemente, Acho que eu estou confundindo, Os golpes talvez, Vai Ninetales, Acabou galera, A primeira já é nossa, Duas bolinhas de fogo, Já foi, Tostou a asa do passarinho, É Pidiot, Desculpa, Desculpa, Eu gosto de você, Mas das minhas mãos, Né, Sem esses apelidinhos aí, Escrotaços, Que as pessoas botam em você, Vamos ver o que é o próximo, No Zubat, Acho que também é bom, Acho que o Ninetales segura a onda, Contra o Zubat, Vamos ver se a gente está certo, Embra no Zubat, A gente podia usar também, O Digwash, Porque o Zubat é venenoso, Né, E tal, Mas vamos ver como ele se reage, A uma bolinha de fogo, Na cara, Reagiu mal, Bom pra gente, Um bait, Galera, Um bait, Tranquilo, Tranquilo, Porque ele não, É, Diferente dos morcegos, Da vida real, Né, O, O Zubat, Não, Inocula a raiva, Se fosse, A gente estava realmente, Com muitos problemas, Vai lá, Ninetales, Mais uma bolinha de fogo, Aí, Acabou galera, Dois a zero para nós, Boa galera, Tá fácil, Tá tranquilo por enquanto, Mas não vamos contar a vantagem, Né galera, Porque senão ele, Pega um papelão aí gigante, E lasca a gente, Ou não né, Ou não, Ou ele simplesmente se mata, Pegando o pior pokémon, Que ele podia escolher agora, Mas beleza, Já que ele quer morrer, Vamos fazer, Vamos dar, Isso a ele, Toma aí LED, Se quer morrer, Então morra, Morra querido, E uma só até, Vai ficar mais rápido, Vai ficar mais objetivo, Boa galera, Ganhamos, Dois a zero, E foi, Duas perfeitas galera, Bom desempenho, Bom desempenho, Ganhamos aqui, Do lads, Na tranquilidade, Entendeu, Lads, Tranquilidade, Ai caramba, Do big gamer, Você não para de fazer isso, Caramba, Temos duas badges, Vamos continuar galera, Não nesse vídeo, Só no próximo, Muito obrigado, Por ter assistido, Mais esse vídeo aqui, Do canal do big gamer, Se gostaram, Você já sabe, Clique em gostei, Embaixo, E favorito também, Se puder galera, Que isso ajuda demais, Na divulgação do vídeo, E se não tiverem inscritos, Inscreva-se, Para receber os próximos vídeos, Que saírem aqui, No canal do big gamer, Então é isso galera, Muito obrigado, Por ter assistido, Ah, Eu vou dar um aviso, Antes galera, Eu tenho um segundo canal, Para muitas pessoas, Podem não saber disso, Mas eu tenho um segundo canal, Onde eu faço jogos, Que não seria interessante, Trazer no primeiro canal, Porque seriam repetitivos, E tal, Não vou me prolongar, Muito, Mas está na descrição, Aí também, O link do meu segundo canal, Se vocês quiserem, Confere lá, E se inscrever, Juntamente com, Facebook, E Twitter, Do canal, Então é isso galera, Muito obrigado, Por ter assistido, Pela paciência, Um abraço, E até, Uma próxima vez, Fui!